Tidá-te. . 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 Eu me desculpo do do de Sonexu e tenho um pouco de sucesso, e aí eu tenho um pouco de sucesso, e aí eu tenho um pouco de sucesso. Dieta? Dieta, mas o que eu não me lembro não me lembro. Ok, vamos lá para falar sobre os seus cairos? Olá? Podemos, vamos lá. Vamos lá. Como é que eu estou me pôlgo? Como é que eu estou me pôlgo? Sim, Marcin. Sim. Ah, espera. Tomem obraz. Tomem obraz. Tomem obraz. Tomem obraz. Masz obraz? Nie mam. Widzisz wszystko? Jakieś dwie dupy widzę. Czekaj, cała mi znik. Ale z gry nie ma. No to coś zjebałeś. No to inaczej, wlazuj do tego swojego garażu. Czekaj, czekaj. No jest teraz. Co, stream z gry? No. No dobra, czyli ty już możesz tego PZ-38T nawet. PZ-38T nawet, no. No. To musisz zrobić tym PZ-38T. Naciśnię tą flagę niemiecką. No to, ale mam go, jestem. No, ale mam go, jestem. Tą flagę tutaj, u góry co jest? Halo. Bo ja widzę zapóźnienia, Marek, wiesz? Tą flagę, no. Ale tą. No i? No i czekaj, bo mi się stream ładuje, bo masz lag jakoś. Kurwa, nie mam dobrego internetu. Mogę kupić jakiś PZ-2, PZ-1, GPZ-MK, kurwa, 6, PZ-JAK-1. Teraz naciśnij tą ruską flagę. Teraz naciśnię tą ruską flagę. E aí? E aí... E aí? E aí? fightz? Não pare a coisa ou não... Mano não importa o nosso partido Mas tenho que fazer tudo dentro doiro? Mas tudo isso... Mas tudo isso... Mas tudo isso... Eu vou descer o chassar a lógica a coisa aí? Não, mas... change em combina em expo e o botão e eu clocando para que você vai a T-60 depois one grá Why do T-60 e vai para que você vai você está com a bêjo Tem? Eu estou ok, eu vou eался Tera, depois uma panha espera, uma panha era austral. Tem uma flaga? Eu tenho um T1 Onde a expo? Já, agora. Eu tenho um T1 E você joga? E você joga em T3 E expo? Não há nada na mim expo Então eu não mostrei expo Mas que eu tenho que jogar? Porque eu falo sobre o russo e 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 tudo tem, não? Eu já vou Eu vou Você passa para a jogo Quando você cai, você sai e você joga em outro lado E o que é preciso fazer o primeiro win É sempre que é o primeiro dia Porque tem 2x Ok, vou fazer Vamos ver